Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de novo pra mostrar os shoppings que eu tenho, né? Hoje eu também fiz um vídeo que era pra mostrar os novos que eu ganhei, que são esses, esse aqui. Bom, vou mostrar. São os que estão dentro da frente. Esse, 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 esse e esse. São esses que eu ganhei novos, né? Os novos, 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 novos. Ahn... Nossa, tudo é bom. Tá, gente. Ahn, então agora, eu vou mostrar todos que eu tenho. Esse vídeo vai ser muito demorado mesmo, porque eu tenho muitos. Pra vocês verem, tenho mais ou menos uma noção. É tudo isso. Então imagina eu mostrar tudo isso, né? Mas, vamos lá. Aqui, eu abri um... Eu fiz um vídeo abrindo esse ovo. Foi onde vieram aqueles quatro shoppings que eu mostrei. Então vamos começar. Esse aqui é um sorvete. Morango. Gente, eu não vou falar os nomes disso, eu vou falar o que que eles são, tá? Morango. Bola de chiclete. Chantilly. Pimenta. Tô fazendo mais rápido possível, tá? Esse aqui é o café. Torradeira. Nossa. Queijo. Abacaxi. Nossa, caiu. Abacaxi, queijo. Bota rosa. Salto alto. Tênis. Botina. Pantufa. Olha que fofinho, gente. Vovó geleia. Geleia, né? Bote geleia. Panela. Chips. Ou... Alguns chamam de chips e alguns chamam de ruffles. Eu chamo de ruffles. Ou de batata frita. Torta. De frutas. Cogumelo. Liquidificador. Pretzel. Isso aqui... É balinha de coração. Leite. Rosquinho de chocolate. Alho. Melancia. Maçã. Laranja. Achocolatado. Pirulhito. Hambúrguer. Rumble de novo. Refrigerante. Pera. Aqui tem uma jarra. Óleo. De cozinha. Outro liquidificador. Outra botina. Sabonete líquido. Banana split. Sabonete. Sonho. Olha que estranho. Sonho, né? Aqui, eu sei que eu já mostrei, mas aqui são dois repetidos, ó gente. Então, tem repetidos que são misturados, tá? Então, rosquinha de chocolate de novo. Geleia de novo. Óleo de cozinha, só que esse é de outra cor, não é repetido. Esse aqui é um merengue. Torta. Manteiga. Torrada. Alho de novo, só que não é repetido, porque não é da mesma cor. Torta de chocolate. Bebida. Pretzel de novo, mas é de outra cor. Iogurte. Bombom. Churros. Bala. Desentupidor de privada. Sal. Geleia de novo, mas essa é um rosa brilhante. E essa aqui é uma vermelha, ó. Então, não é repetido. Casquinha. Assim, ó. Bolacha. Waffle. Ou wiffle, não sei. Bota. Não é repetido, porque a outra é rosa. Panela. Desentupidor de privada. Não é repetido, porque é de outra cor. Isso aqui é tipo um cupcake. Uma tortinha. Meningue de novo. Não é repetido, não é da mesma cor. Papel higiênico. Bola de chocolate. Não é repetido, porque não é da mesma cor. Bolo de chocolate. Na verdade, bolo de cenoura, né? Não sei porque que é uma romântica. Papel higiênico de novo, o oceano é repetido. Panela de sopa. Banana split. Não é repetido, porque não é da mesma cor. Sal. Não é repetido, porque não é da mesma cor. Eita. Açucareiro bebê. Olha que fofo. Tem até uma chupeta. Bota com bigode. Bolo. Jarra. Papel higiênico. Eu sei que é repetido também, gente. Não, eu não sei se o repetido tá aqui desse. É, não, não tá aqui o repetido, mas eu tenho repetido. Mostarda. Picolice, né? Ou seja, picolé. Sabonete. Pimenta. Pimenta. Espetinho de peixe. Ervilha. Vassoura. Produto de limpeza. Bolacha. Pantufo. De novo, só que essa é rosinha. Queijo azul. Sabonete. Balde com esfregão. Esse é o mesmo que aquele... Esse é aquele bolinho, né? Que é o mesmo que o marrom, só que esse amarelo. Bolo de cenoura. Gelo. Balde com esfregão, de novo. Refrigerante. Chocolate. Torradeira. Bom ar, eu chamo de bom ar, né? Mas é aquele spray que dá cheirinho. Pera. Bota com bigode. Waffle waffle. Pimenta. Ketchup. Cupcake. Bebida. Aquela é vermelha, essa é rosa. Escova de cabelo. Pipoca. Jujuba. Bom ar. Shampoo. Maçã. Cogumelo. Rosquinha de morango. Pipoca. Produto de limpeza. Vassoura. Aqueles negócios de fazer espuma na banheira. Cupcake. Torrada. Torta de frutas. Torta de frutas. Ketchup. Café. Escova de dente. Churros. Botina. Botina. Eu sei. É repetido. É tipo um licor, uma coisa assim. Não sei. Shampoo. Manteiga de cacau. Protetor labial. Como vocês chamam. Não sei. Mas eu chamo de manteiga de cacau. E pasta de dente. Bom, gente. Então foi isso. Eu não posso mostrar mais. Porque já tem nove e tanto. Nove minutos e tanto. Então, beijo. E tchau.